O professor é a profissão da qual todas as outras dependem. E foi um bocadinho esse o início do bichinho de alguma coisa vai ter que acontecer, não sei como, não sei quando. Quando nós vamos a uma escola, o foco, mais do que mudança, é nos alunos. E com o próprio professor, onde o objetivo é ajudar a chegar mesmo a cada um. Fazendo este método de ensino partilhado, de co-teaching, onde podem dividir a sala, podem pôr os alunos a trabalhar em estações, podem ter pequenos grupos entre cada um deles e cada um deles tem um acompanhamento mais individualizado. Acima de tudo, centrar no aluno para que nós possamos sentir. Eles estão a aprender, eles estão a chegar onde nós queremos. Eles estão a ir no caminho que sabemos que é a motivação, da autonomia, desta liderança do próprio, de identificar um problema e ir e levar outros consigo. Professores que não tiveram um mentor e não sabem um bocadinho o que é que estamos a tentar fazer e qual é a colaboração que queremos estimular, desconfiam. Existe um bocadinho de desconfiança quando não sabem tanto do que estamos a tentar fazer e de como o mentor quer mesmo comportar este trabalho do professor, trabalhando nas competências enquanto o conteúdo é dado. Muitas vezes trabalha as competências com conteúdo, muitas vezes sem conteúdo. E, portanto, a nossa forma de ver é mais sobre este olhar, talvez, diferente, mas sentimos mesmo e temos o feedback dos professores que é a ajuda é essencial, porque é com um segundo elemento, com um segundo par de olhos, por serem dois adultos ativamente a trabalhar com os alunos, que então o espaço começa a surgir. O professor começa também a ter o próprio espaço para pensar de outra maneira. E ele disse, e quando vos encontrei, eu disse, não, esta forma de ser e de pensar, é isto que eu não quero que nenhum aluno sinta quando vai para a escola. Eu quero ser esse elemento que, em cada aluno, eles sintam que têm alguém, têm um apoio e que é um sítio onde eles querem estar porque gostam, que é um sítio de aprender e porque ali se vão desabrochar e crescer. E isto é importante dizer que o digital nunca vai substituir a pessoa, o facilitador do conhecimento, da aprendizagem. O que é um sítio de aprendizagem é um sítio de aprendizagem.